O que foi encontrado aqui foi um conjunto, um pequeno conjunto de objetos feitos de pedra, pedra lascada, projetos pré-históricos, que foram encontrados aqui, por um lado, por acaso, nas minhas caminhadas daqui a circular, encontrei aqui essas peças nesta área que representa uma antiga praia. Essas peças são, imaginem, seixos da praia, vamos imaginar seixos da praia, seixos comuns da praia, que foram intencionalmente partidos para criar uma aresta, para criar arestas cortantes, para servirem de ferramentas, são ferramentas pré-históricas. E, portanto, pelo facto de elas aparecerem a esta altitude, e pelo facto de elas terem formas e características muito específicas, nós conseguimos fazer uma aproximação cronológica, ou seja, temos uma ideia da idade destas peças, destas peças, destes artefactos, precisamente pela sua forma, pela sua tipologia. Há estudos que estão a decorrer e que poderão vir a dar datações mais rigorosas, mas genericamente são peças que podem ter entre 200 mil a 300 mil anos, genericamente. Portanto, a grande novidade disto é que nestes últimos anos têm-se descoberto essas peças em formações marinhas mais distantes do mar, mais altas. Portanto, isto, de certa forma, é um indicador de uma antiguidade muito maior relativamente àquilo que nós conhecemos precisamente no litoral, na hora da praia atual. Eu, neste momento, na sequência destes achados, destas peças, já comuniquei à Câmara Municipal, aos arquíólogos da Câmara, propus haver uma colaboração da autarquia para se realizar aqui um estudo, ainda não pensamos exatamente que estudo é que pode ser, mas viatamos umas sondagens, umas sondagens para avaliar o potencial deste sítio aqui. No fundo, o que nos interessa aqui é caracterizar o depósito, a formação, onde estes artefactos aparecem. Interessa-nos, eventualmente, retirar areias, porque estas areias podem permitir datar, permitem datar esta formação, que nos interessa muito do ponto de vista da investigação. E, claro, eu penso até do ponto de vista da divulgação da investigação, ou da divulgação desta descoberta, seria interessante assinalar o sítio, dar a conhecer às pessoas que caminham aqui diariamente, seria interessante pôr aqui uma sinalética, qualquer referência, ou achado de um sítio, sobretudo numa fase em que este estudo já estivesse completo, uma indicação, dizendo que aqui, da mesma forma que as pessoas estão aqui hoje a passear, que há umas centenas de milhares de anos tiveram aqui outras pessoas, outros seres humanos, a produzir artefactos, provavelmente a realizar uma qualquer atividade. Ainda são demais! Ainda não. Ainda não. Ainda não. Obrigado.